Eu Tenho Andado Sinto Cada Vez Mais Longe A Felicidade Vendo Em Minha Mocidade Tanto Sonho Perecer Eu Queria Ter Na Vida Simplesmente Um Lugar De Mato Verde Pra Plantar E Pra Acolher Ter Uma Casinha Branca De Varanda Com Quintal E Uma Janela Para Ver O Sol Nascer Com Quintal E Uma Vida Simplesmente